Nem Quero Saber E dizer, nisso todo mundo é igual, anjo do bem, gênio do mal, perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração, perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso, uma noite, nem quero saber, se o clima é pra romance, eu vou deixar correr, de onde isso vem, se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer, nisso todo mundo é igual. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração, perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Teus olhos, teu sorriso, uma noite. Nisso todo mundo é igual. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Perigo é ver você assim sorrindo, isso é muita tentação. Obrigado.